Um Pouco do Nordeste O Canal dos Paredões O Acre, um Botequinho, descendo, bebendo cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde Em mim bateu uma saudade Em mim bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já foi, já me esqueceu O coração prometeu nunca mais errar, só que agora viveu nossa indignidade Em mim bateu uma saudade Daquelas que o coração arde De 9925003 Olha eu recaindo outra vez Sempre que tô bloqueado É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Sempre que tô bloqueado É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Toca aí, foco, home, ah Boa trepido Boa setação Com o ferro da negra O Acre, um Botequinho, descendo, bebendo cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde Em mim bateu uma saudade Em mim bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já foi, já me esqueceu, o coração prometeu nunca mais ia cair, só que agora viveu nossa indignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde Em 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Bora, Rafael, meta o homem das câmeras Em nome de Barão Gril Estouro, mais um E no Serra, bom O lezer vai contra o dos amigos Estouro, mais um Se as unidades fizeram o meu fim Atualizou de novo, Jair Sumis Atualizou de novo, Jair Sumis Em nome de Paulinho PJ Serviço em Corus Nosso parceiro Paulinho chorou Começando Tiago da Mitiara Suva Quer namorar comigo? E tá de palhaçada Eu sou da putaria Eu não tô valendo nada Se tu quer casamento Hoje eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto é das erradas Pois namorar comigo E tá de palhaçada Eu sou da putaria Eu não tô valendo nada Se tu quer casamento Hoje eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto é das erradas Só botada nas cachorras Botada nas sapatinhas Só na tuta Na tuta Na tutariazinha É só botada nas cachorras Botada nas sapatinhas Só na tuta Na tutariazinha É só botada nas cachorras Botada nas sapatinhas É só na tuta Na tuta Na tutariazinha É só botada nas cachorras Botada na tapa É só na tuta Na tuta Na tutariazinha Chupa É o sininho do que ser meu fim Vamos misturar mais um Quem não me diz Feliz Quem não me rola ou não Quer namorar comigo? E tá de palhaçada Eu sou da putaria Eu não tô valendo nada Se tu é casamento Hoje eu quero é cachorrada Tá da contra a setinha Mas eu gosto é das erradas É namorar comigo É tá de palhaçada Eu sou da putaria Eu não tô valendo nada Se tu é casamento Hoje eu quero é cachorrada Tá da contra a setinha Mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras Botada nas sapatinhas É só na tuta Na tutariazinha É só botada nas cachorras É só botada nas sapatinhas É só na tuta Na tuta Na tutariazinha É só botada nas cachorras É só botada nas cachorras É só na tuta Na tuta Na tutariazinha Na tutariazinha Toca aí em paredão É fiz excesso Para eu fazer charlês Eu de nascimento De arrapubar Vai nossa Fomemos Equipe bota pra descer Equipe tem a cena As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu pinto E riei sua vida Pra ver se tu também E vi que tava acompanhada Ganhando outra boca E põe aí que eu riquei Não sinto mais nada Esqueci O alíno É a primeira vez que eu vejo Seu estande se não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar O seu ex Em nome de São Paulo Em nome de São Paulo Te marcanço A Pai Almeida O homem das câmeras Estouro mais um Quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu pinto E riei sua vida Pra ver se tu também Vai me quitar A acompanhada Ganhando outra boca E põe aí que eu riquei Não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo Seu estande se não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo Seu estande se não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar O seu ex Te esqueci De vez Agora posso me declarar O seu ex Em nome de paredinha vice-acessórios Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaqueada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu vai terminar? Por que que tu vai terminar? Logo agora, vou te dar a queirada e começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Na minha cabeça só tá pensando em nós dois Na minha cabeça só tá pensando em nós dois Em nome de Claudio Celu Samuel Multimacan Retaurante Paladar Mado Carlinho Em nome de Valvia Em cima do meu carro Olhando meu celular Tô lendo uma mensagem Ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaqueada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu vai terminar? Por que que tu vai terminar? Logo agora, vou te dar a queirada e começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois A vaqueada do R&D A vaqueada do R&D A vaqueada do R&D Bom de céu A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô, amor Prometo que não vai me enganar Tô ligando pra dizer Que eu não vou te dar Não sei, amor Por que a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando, sendo em casa E a mulher só me aponta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando, tá de casa A mulher diz que eu tô na barra Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando, sendo em casa E a mulher só me aponta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando, tá de casa A mulher diz que eu tô na barra Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma alegação Alô, amor, o médico não vai me enganar Tô ligando pra dizer que ora vai ficar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar a mão Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só minha Pronto, tô botando ponto, que eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na parra Eu tô botando gás, que eu tô botando gás Eu chegando cedo em casa e a mulher só minha Pronto, tô botando ponto, que eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na parra Eu tô botando gaias, eu tô botando gaias Toca aí, gol peru no negão Com citação, em nome de meu parceiro Cláudio Céu Em nome de meu parceiro Cláudio Céu Estourou mais um Bora Wesley, bora lá Batualizou de novo, papai É o lindo, pisei Olha, chegou na minha cama com a rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, que só queria uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malvadona ela sentou, mas ainda ficou apaixonada Ela chorou na bota, bota, botadinhas ali Chorou na bota, bota, botadinhas ali Olha que eu botei de ladinho, botei atrás e na frente E que botada louca, que botada diferente Ela chorou na bota, bota, botadinhas ali Chorou na bota, bota, botadinhas ali Olha que eu botei de ladinho, botei atrás e na frente E que botada louca, que botada diferente Ela chorou na volta, a boca botadinha as alientes Chorou na volta, a boca botadinha as alientes Olha aqui, eu botei de ladinho, eu botei atrás e na frente Tem que botar da louca, tem que botar atrás do velho Olha, chego na minha cama com uma rádio bandidona A mão do ar e tem a cuidar, não se apaixona Falou que era treinada, que só queria uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malva dona, ela sentou, ainda ficou apaixonada Ela chorou na volta, a boca botadinha as alientes Chorou na volta, a boca botadinha as alientes Olha aqui, eu botei de ladinho, eu botei atrás e na frente Tem que botar da louca, tem que botar da diferente Ela chorou na volta, a boca botadinha as alientes Chorou na volta, a boca botadinha as alientes Olha aqui, eu botei de ladinho, eu botei atrás e na frente Tem que botar da louca, tem que botar da diferente Ela chorou na volta, a boca botadinha as alientes Chorou na volta, a boca botadinha as alientes Tô entendendo nada, a boca botada, a boca botadinha as alientes Peraасибо, a boca botadinha as alientes Tem que botar da duta, tem que botar doШ Em nome de Pão de Céu, equipe bota pra descer, equipe eu tenho uma senha Tua idade puta, quero ser prioridade, quero amor inteiro, não aceito a metade Vou te excluir, se não se decidir, vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço, aquele negócio a gente faz em todo canto Pra gente se amar, olha no balanço da rede, só toma no vento Fé na parede, quer pra dar um movimento, olha comigo, cê viaja com ele, cê perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento, olha no balanço da rede, só toma no vento Fé na parede, quer pra dar um movimento, olha comigo, cê viaja com ele, cê perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Restaurante Paladar Tua idade puta, quero ser prioridade, quero amor inteiro, não aceito a metade Vou te excluir, se não se decidir, vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço, aquele negócio a gente faz em todo canto Pra gente se amar, olha no balanço da rede, só toma no vento Fé na parede, quer pra dar um movimento, olha comigo, cê viaja com ele, cê perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olha no balanço da rede, só toma no vento Fé na parede, quer pra dar um movimento, olha comigo, cê viaja com ele, cê perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Parredinha FC acessórios Fé na parede, quer pra dar um movimento, olha comigo, cê viaja com ele, cê vai Cê vai lá, 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 cê vai lá Mostra a habilidade que essa aba tem, mostre o seu talento, é bola neném Eu disse mostra a habilidade que essa rava tem Mostra o seu talento é bom na elevido Ela vem de quarto, de quarto É bom na enfiável Ela vem de quarto, de quarto Ai, ai, caralho Ela vem de quarto, de quarto É bom na enfiável Ela vem de quarto, de quarto É os vinhos do piseiro Ela vem de quatro, de quatro É bolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro É bolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro É bolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro É bolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Atualizando, eu sou isso E tu vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Tu vai receber foto minha aí no teu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho e não ter notícias minha Tu vai curtir cada história da minha volta por cima Ou só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Eu só pra tu me ver feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Você vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no teu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho e não ter notícias minha Tu vai curtir cada história da minha volta por cima Ou só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, só pra tu me ver feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Você vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar E a morena quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente, é diferente E a morena quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente, é diferente E quero a dura na vaquejada, a sentir derrubar bolha no chão Já fosse quando eu derrubo o trono é mesmo que eu chamo a mulher na pressão Quero a dura de bota de capéu, me vestindo pra facilitar Quero ver a morena, tudo doidinha querendo sentar Então aguenta a morena, aguenta a morena Comiga, puxão de cabelo, trapo na raba, as grandes costas Então aguenta a morena, aguenta a morena Comiga, puxão de cabelo, trapo na raba, as grandes costas E no dente, no dente, no dente O vaqueiro só rasga a costas no dente E no dente, no dente, no dente O vaqueiro só rasga a costas no dente A morena quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente, é diferente A Lorena quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente, é diferente Quero a dura de bota de capéu, me vestindo pra facilitar Quero ver a morena, tudo doidinha querendo sentar E no dente, no dente, no dente, no dente O vaqueiro só rasga a costas no dente A Lorena quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você estamos à prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não mingo Apesar de não te comoer com o meu sofrimento E mesmo o que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alto que eu tô bebendo E mesmo que você aperte o cordas você segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Toca e paredão semi, o rei da qualidade Maredão, craque, ar e aí tô Gol, sensação Toca e gol, pérola negra Maredão do rodinho Fox, palvear, toca aí, menino RS, divulgações Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você estamos à prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Ó, até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não mingo Apesar de não te comoer com o meu sofrimento E mesmo o que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo o que você aperte o cordas Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os momentos 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 Eu me entrego, eu faço de tudo Só volto virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota, você me ignora Eu já pedi desculpa sem ter culpa Feito um felada puta batendo na sua porta E você não nota, você me ignora Amar eu como eu amo você Amar eu como eu amo você Tá tão difícil te amar e não poder te ter Amar eu como eu amo você Tá tão difícil te amar e não poder te ter Eu me entrego, eu faço de tudo Só volto virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota, você me ignora Eu já pedi desculpa sem ter culpa Feito um felada puta batendo na sua porta E você não nota, você me ignora Amar eu como eu amo você Amar eu como eu amo você Tá tão difícil te amar e não poder te ter Amar eu como eu amo você Amar eu como eu amo você Tá tão difícil te amar e não poder te ter Amar eu como eu amo você Eu sou obcecado eu sei Mas eu sou obcecado por tu Eu sei que não me ama meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Eu sou obcecado eu sei Mas eu sou obcecado por tu Você que não me ama meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear o tanto que eu te quero Você não vai notar, você que é obsessão Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear o tanto que eu te quero Você não vai notar, você que é obsessão Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Eu sou obcecado eu sei Mas eu sou obcecado por tu Você que não me ama meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Eu sou obcecado eu sei Mas eu sou obcecado por tu Você que não me ama meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear o tanto que eu te quero Você não vai notar, você que é obsessão Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear o tanto que eu te quero Você não vai notar, você que é obsessão Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Prontem no bairro da matina Vem aí da Tijuca e Cabelo Tá balançando as bras, hoje tá cheio de novinha Descendo até o chão e rebolando a sua raba Ou vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fudendo o beco na casinha Já tropa do lazer, já convido outras amiguinhas Olha que toma vai novinha, que toma vai novinha É sué de gacete, vem na tua bucete Olha que toma vai novinha, que toma vai novinha É sué de gacete, vem na tua bucete Olha que toma vai novinha, que toma vai novinha É sué de gacete, vem na tua bucete Brotei no baile da Martina Vem aí da tijuca e cabelão, tá balançando as bras Quando tá cheio de novinha Descendo até o chão e rebolando a sua raba Ou vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fudendo o beco na casinha Já tropa do lazer, já convido outras amiguinhas Olha que toma vai novinha, que toma vai novinha É sué de gacete, vem na tua bucete Olha que toma vai novinha, toma vai novinha É sué de gacete, vem na tua bucete Olha que toma vai novinha, que toma vai novinha É sué de gacete, vem na tua bucete Yeah! Achou que eu iria morrer de bebê Chorando e sofrendo só pra ter você Se liga novinha, o jogo virou Não nego, chorei, mas tô livre do amor Desejo a você toda felicidade O mal que me fez foi pago com a bondade Siga sua vida, esquece de mim A nossa história já chegou ao fim Olha você pra mim Hoje é passado É melhor sozinho Que mal acompanhado Lembrando os momentos Que me fez sofrer O mundo girou E hoje quem sofre é você Esqueci de tudo Fiquei um dia, eu fui seu O tempo passou Quem não te quer mais sou eu Ah, vai, já sumi Em nome de Cláudio, o céu Samuel Multimarcance Restaurante Pada Estourou mais uma Toca aí para o Edomar do Gomes Para o Edomar do Gomes Composição do Pássaro Achou que eu iria morrer de bebê Chorando e sofrendo só pra ter você Se liga novinha, o jogo virou Não nego, chorei, mas tô livre do amor Desejo a você toda felicidade O mal que me fez foi pago com a bondade Fica sua vida excesso de mim A nossa história já chegou ao fim Olha você pra mim Hoje é passado É melhor sozinho Do que mal acompanhado Lembrando os momentos Quem me fez sofrer O tempo passou E hoje quem sofre é você Escansei de tudo E que um dia eu fui seu O mundo rirou Quem não te quer mais sou eu Em nome de Vado Carlinhos Palmear Estourou mais uma Repertório Lava Jato do RN Para o parceiro Pedro Januaro Estourou mais uma Meu velho Chama na abração Estourou mais uma Estourou mais uma Estourou mais uma Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto